Gustavo Lima não cansa nunca. Natanzinho arregue e entrega o microfone. E essa resenha infinita de Andressa Suíta em Boa Vista, Roraima, não tem preço. Vamos ver tudo, bebê? Então já vem de like se inscrevendo no canal e ativando a sineta das notificações para que o YouTube te recomende as novidades do canal. Bora pro vídeo, bebê. Menos, vocês são bestão dela, Pista Roraima. Vai lá atender o Big Phone, amiga. Vai, vai, corre. Atende. Você vai pro paredão. Parou. Vai. A lua tá bonita, filho? Tá? Vamos mostrar a lua? A mãe vai mostrar. Olha que lua mais linda. Eu vou te botar. O que você acha? A Lorena Big Phone. Corre, Lorena. Samuel, deixa a mãe lá. A Lorena vai atender o Big Phone. Vai. O Luciano adora Big Phone. Vai. Vai, Lorena. Ai, eu tenho que bater de foco assim. Alô? Você ganhou 10 mil dólares. Não! Não, não, não. Não, parece que isso é graça. Ai. Filho, olha a lua. Olha a lua. Um, dois, quatro, um. Linda. Linda. Linda, linda. Vou senta. E não bate na porta. Vou aqui nesse rosto. Sua vez chegará. Oh, 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 oh. É que aí, eu é. Por esse que o tempo vou dizer, é. Vai, 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 vai. Oh, 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 oh. É que aí, eu é. Gostou, comenta. Deixe o seu melhor comentário para o casal mais amado do Brasil. E não esqueça de compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais e grupos de WhatsApp. Até mais, bebê. E não esqueça de compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais. E não esqueça de compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais.